Você sabe, né? O povo aí é o maior juízo, afinal, será que o Brunoso está mais magrinho? Sim ou não? Vamos saber. Cadê o resultado da enquete? Pode colocar no ar! Ei, mas ficou... Não, mas tudo bem, olha aí. Tá ok a porcentagem aqui, olha. Tá meio que dividido. 39% responderam que sim, 61% responderam que não. Vê se eu tô obeso, gente, de novo. Posso falar? Mas posso falar, minha gente? A gente sabe que a TV engorda um pouquinho, né? Aumenta 5 quilos, aqui são 3 câmeras, 5, 10, 15. Mas no teu caso são 15 quilos. Como é que é? Olha, essa é a minha diretora. E o Di, tome cuidado com a sua pergunta. Tá? Que eu tenho vários segredos seus também aqui, viu? Tome cuidado. Eita, eita, eita. Obrigado aos 39% que votaram aí e perceberam que eu estou me esforçando para emagrecer. E a outra porcentagem? A outra porcentagem tá vendo uns 15 quilos a mais. Uns 15 quilos a mais. Tá certo. Minha gente, agora... Tira! 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 Tá indo na minha mão. Ai! Ai, o que que eu tô vendo aqui?! O dia dele tá quebrado! Olha, eu vou entregar o jogo aqui pra vocês, hein? O combinado aqui era que os dois aqui, né? Toalha podre e o Tome iam carregar o Brunioso. Só que eles não conseguiram. Quero conversar com a porcentagem ali que falou que ele tinha emagrecido, viu minha gente? Fala isso na minha cara agora Fala isso na minha cara agora Fala isso na minha cara Vai lá, vai lá pro teu cantinho Olha, vem cá comigo Que eu tô sinceramente chateado com a Mayara Mayara não era assim não, minha gente E não dê corda aí pra ela não